Música Aonde que eu tô amiga? Você não sabe não? Não, no Elipa Desce, sobe, senta na pica Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica Desce, sobe, senta na pica Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Desce, sobe, senta na pica No baile do Elipa Teradão e bolado Pra tacar o piru aí 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 Aonde que eu tô, amiga? Você não sabe, não? Não, no Elipa. Desce só que senta na pica No baile do Elipa Tence só que senta na pica No baile do Elipa Taradão e bolado pra tacar o piru aí Quem tá no toque é ele mesmo DJ Will PS DJ Will PS